Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um livro de indicação de livro pra vocês. Vocês gostam bastante quando eu trago aqui indicação de livro. E pra quem me acompanha sabe que a editora GG Brasil é parceira aqui do canal, já tem bastante tempo e sempre quando tem algum lançamento, alguma novidade de livro referente aqui, voltada ao nosso público aqui do canal, eles enviam pra mim tá mostrando aqui pra vocês, tá? Então eles me enviaram dois livros, mais um sobre fotografia e o outro de desenho, ensinando como desenhar. Então são dois títulos bem bacana aqui pro canal, tá? E eu vou folhear os dois com vocês. Pra quem quiser comprar, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação dos dois livros e lá no blog tem fotinho. Se você clica, já direciona você direto pra tá comprando os livros no site deles. A GG Brasil tá sempre com promoções, então vale super a pena você seguir eles nas redes sociais, porque lá vocês acompanham e ficam sabendo aí quando tem promoções, tá? Então agora eu vou mostrar os livros pra vocês. Então tá aqui, eu vou começar por esse Breve História da Fotografia e é muito bacana, tá? Esse livro porque, ó, você abre ele aqui, eles são bem ilustrados como todos os livros, né? Da GG Brasil e este livro, ele é dividido em quatro partes. Aqui tá escrito, ó, como usar este livro. Deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu erguer um pouquinho assim vocês conseguem ver, tá vendo? Olha, este livro está dividido em quatro capítulos. Gênero, obras, temas e técnicas. Então a gente vai folheando, deixa eu dar um zoom. Tá? E aí ele vem, olha, explicando tudo sobre fotografia, ó, cor. Tem muita coisa, tá? Esse livro aqui, tudo ilustradinho, tá? É bem bacana, tem as referências. Então vale super a pena. Olha isso, pessoal, é muito bacana esse livro, tá? Retrato. Então tem várias partes aqui mostrando um pouco, contando a história da fotografia. E vem também ensinando bastante coisa aqui, né, pra gente. Na verdade a gente sempre tem mais a aprender. E como eu sempre falo, né? Os livros eles ajudam muito, porque se você tem alguma dúvida, você vai lá, dá uma lidinha, já tira suas dúvidas. Então é um investimento o livro. E vale super a pena. Eu estou folheando ele aqui, não tudo, né, porque senão não tem como. Eu vou ficar aqui muito tempo, porque é um livro grosso. Mas eu estou dando uma folheada aqui rápida com vocês, pra vocês terem uma noção, olha, do que tem no livro. É bem bacana esse livro e vale super a pena, tá? Eles já me enviaram outro de fotografia. Esse é o segundo. E eu gostei bastante. Com certeza já vou ler ele inteiro, porque eu dei uma lida por cima. E vim trazer aqui pra vocês já, porque eu adorei o livro, tá? Agora eu vou ler certinho, porque, né, a gente sempre tem que aprender mais. Ainda mais foto, essas coisas que eu estou sempre tirando aqui pra vocês no canal. Então vale super a pena. Aqui é a contracapa, ó. Um guia de bolso para os principais gêneros, obras, temas e técnicas. Então é um livro bem bacana. Olha, ele é um livro grosso, tá vendo? Vale super a pena esse livro. Eu gostei bastante. E ele é muito... Ó, eu gostei também dessa parte dele, é metalizado aqui. Olha que bonito. Conseguem ver que é metalizado? Tá? Então gostei bastante desse livro, eu acho que vale a pena. E ele tá com preço bem bacana no site. Então dá uma passadinha lá pra quem quiser estar adquirindo a breve história da fotografia, ok? O próximo livro, além de muito útil, ele é muito fofo. Gente, ele é um caderninho, olha. Ele tem o elástico, olha que bacana. Ó, desenhe primeiro, pense depois. Comece a desenhar, mesmo que você não tenha tempo, habilidade nem ferramentas. Então ele é um livro, a capa dele toda ilustrada. Aqui tá a contracapa. Se você quiser ler... Deixa eu... Pera aí. É só você pôr um pause aí, olha, que você consegue ler certinho o que tá falando. Tão grosso como o outro. Aí ele tem esse elastiquinho que parece um caderninho pra abrir. E ele é muito ilustrado. Esse livro, olha que bacana. Então tem aqui, olha, né, o comecinho dele. Tem uma dedicatória, tá? E aí começa a introdução. Para começar. Então ele ensina você a desenhar, as ferramentas pra desenhar, cor, o que usar. Esse livro é muito bacana. E é legal porque a gente, quem trabalha com moda, desenha bastante, né? Então mesmo pra quem não sabe como desenhar, é um guia bem legal pra você ter aí e você começar a aprender. Aqui, materiais que você precisa, estojo de aquarelas, tá? Olha que bacana. E ele é tudo meio aquarelado, o livro, tá vendo? É bem bacana. Olha que legal as ilustrações dele, tá? Muito bacana mesmo. Esse livro aqui vale super a pena aí pra quem quer aprender a desenhar. Vem falando sobre cores. Inclusive eles têm também no site deles um livro que é o Guia das Cores. Também é muito bacana, ainda mais pra gente que trabalha com moda, viu, pessoal? Ó, é bem bacana ter esses livros de cor, tá? Então, olha, não pinte tudo. Eles vão explicando tudo, ó. Tudo, tudo, tudo. Então é muito bacana. Você vai realmente conseguir aprender a desenhar se você não sabe com este livro, tá? Ele é um guia onde você aprende muita coisa. Eu adorei também esse livro. E além dele trazer um conteúdo de ótima qualidade, né? Como sempre, como todos os livros da GG Brasil. Ele é muito fofinho, muito bonitinho, que parece um caderninho, né? A gente vem aqui e passa esse elástico, ó. Eu achei muito bacana, tá? O design dele. Então, este foi o segundo livro, então, que eles me enviaram. E eu achei que vale super a pena. São dois livros ótimos que eu acho que vale super a pena você ter aí na sua casa. Bom, pessoal. Esses foram os livros que eu recebi da GG Brasil. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre os livros, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail, tá? Como eu sempre falo pra vocês, é super de confiança a GG Brasil. Pode comprar. Eles estão aqui no Alfinetadas da Moda praticamente desde que a gente começou. Eles enviam bastante livros de corte e costura também, que tem bastante coisa sobre moda. Então, entra lá no site deles que vale a pena. Se você não quer esse livro, às vezes tem um outro lá que tá na promoção que você queira. Então, sempre dá uma olhadinha, porque todo mês tem promoção, tá? Eu não sei dizer pra vocês o que vai entrar no próximo mês, tem alguma promoção bacana. Eu venho aqui e falo pra vocês lá no Instagram, eu sempre tô avisando. Mas vale a pena seguir eles nas redes sociais pra vocês ficarem sabendo quando eles colocam livros em promoções, tá? Bom, pessoal. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desses dois livros que eu trouxe aqui pra vocês. E eu espero vocês, então, em um próximo vídeo. Tchau, tchau.